Olá, boa noite. De mal com o travesseiro. O panorama de hoje fala de um mal que atinge metade da população brasileira, os distúrbios do sono. O estresse da vida moderna é a principal causa da insônia e de outros transtornos ao dormir. Veja também as mudanças na tabela de frete dos caminhoneiros. O número de assassinatos de mulheres cresce 90% em 10 anos no Rio Grande do Sul. Os cuidados com a saúde mental das crianças e as ações de prevenção ao suicídio. E ainda, derrota do Grêmio para o Palmeiras no Brasileirão. Em 2016, 308 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, o que significa mais de 5 mortes para cada 100 mil habitantes. Conforme o Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres cresceu 90% no Estado. Renata morava no Algarve, em Portugal. Lá, conheceu um homem que a colocou em cárcere privado por 5 anos antes de trazê-la para o Rio de Janeiro, numa operação de tráfico de mulheres. Renata e os filhos conseguiram fugir. Ele me trancou no quarto e, com uma arma de fogo, falou que ia matar nós os três. Aí, a minha sogra chegou na hora e conseguiu abrir a porta e eu consegui fugir. Aí, eu comprei a passagem para onde tinha. Eu não conhecia nada, não tinha dinheiro, eu vim sem nada. Eu só queria sobreviver. Então, aí, comprei a passagem para a primeira que estivesse mais longe. E foi para o Rio Grande do Sul, aqui para Porto Alegre. Renata é portuguesa, mas a história que ela conta não tem fronteiras. E, como outras mulheres de todo o país, ela encontrou abrigo na ocupação Mirabal. A Mirabal acolhe mulheres em situação de violência. O trabalho desenvolvido aqui virou, inclusive, referência para o Poder Judiciário, que encaminha essas mulheres para cá. De acordo com o Atlas da Violência, em 10 anos, de 2006 a 2016, aumentou 6,4% o número de mulheres assassinadas no país. Uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. O estudo confirma um dado que já é bem conhecido. A taxa é maior entre as mulheres negras. Em 10 anos, aumentou 15,4%. Enquanto que entre as não negras, houve queda de 8%. Um símbolo dessa realidade é o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em março desse ano. Com a entrada em vigor da Lei Meira da Penha, se começou a dar mais visibilidade a tanto a morte quanto a agressão de mulheres. E esta, principalmente a morte de mulheres, ela se tornou ainda maior em 2012, porque daí entrou em vigor a Lei do Feminicídio. Sempre houve um número muito grande de mulheres vítimas de violência e de mulheres que morriam. Só que não se tinha essa visibilidade, não se tinha essa contextualização em separado da violência de gênero. No Rio Grande do Sul, em 10 anos, de 2006 a 2016, o número de homicídios de mulheres saltou de 162 para 308. A taxa por 100 mil habitantes apresentou variação de 90%, de 2,9 para 5,4. Para o enfrentamento da violência contra a mulher, é preciso a ampliação das redes de apoio e mais. É pedir encarecidamente que ao governo federal que pare de pensar na segurança pública como um gasto e passe a pensar na segurança pública como um investimento. Já devia ter melhorado muito, mas parece que está piorando. Está voltando o machismo da realeza, eu acho que está voltando agora. E a Receita Federal libera, às 9 da manhã desta sexta-feira, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018. 2 milhões e 200 mil contribuintes foram incluídos. O valor a ser pago é de 4 bilhões e 800 milhões de reais e os recursos serão liberados para saque no dia 15 de junho. Confira outras notícias no resumo do dia. O custo da cesta básica de Porto Alegre aumentou 1,7% em maio, fechando em 437 reais e 73 centavos. Conforme o Diese, as maiores altas aconteceram no preço do tomate e da batata. Com isso, a capital gaúcha fechou o mês com a 4ª cesta básica mais cara do país. A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal com 200 gramas de craque, meio quilo de maconha e dinheiro, próximo a uma escola no bairro São Geraldo, na zona norte de Porto Alegre. Parte da droga estava escondida em quartos de uma pensão. A ação da Polícia Civil, batizada de Operação Anjos da Lei, é permanente e atua na prevenção e combate do crime de narcotráfico em áreas escolares. 182 novos soldados e 86 sargentos foram apresentados no corpo de bombeiros da capital. Também foram entregues caminhões e equipamentos de segurança para reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios no Rio Grande do Sul. O investimento total chegou a 2 milhões e 300 mil reais. O corpo de bombeiros deve ainda ampliar o quadro de servidores no segundo semestre. Após reclamações de entidades do setor produtivo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União, a nova tabela de preços mínimos de fretes. Os novos valores que já estão em vigor incluem agora todas as combinações de caminhões. A publicação traz especificações à tabela divulgada no dia 30. Ao invés dos preços serem calculados, levando em conta os custos operacionais de um caminhão médio, a nova tabela prevê valores de acordo com o número de eixos. O estabelecimento de um pagamento mínimo para o frete é uma reivindicação antiga dos caminhoneiros, especialmente dos autônomos. Mas como a tabela teve pouco tempo para ser preparada, ajustes eram esperados. Era natural que durante todo esse processo não saísse de imediato algo que fosse perfeito. Não se consegue contemplar todos os anseios de imediato. É natural que se faça aí, se produza algo genérico e vá se adaptando, se aprimorando. Em carta ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul solicitou a suspensão da tabela, alegando alto impacto nos custos de logística das fábricas. A entidade argumenta que os valores são muito acima daqueles que vinham sendo praticados, citando elevações superiores a 150%. Segundo o presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos, a falta de regulação significava repasses muito baixos aos motoristas. Todos tiveram lá os seus quinhões, não olharam para o lado do transporte, reconhecendo o valor do transporte, o real valor do transporte. Há mais de 20 anos, esse mercado se regula mais para baixo do que para cima. Então, hoje, inclusive, se reclama que subiu 150%, por exemplo, o transporte de grãos. Mas, na realidade, esse transporte de grãos não tem reajuste há 20 anos. Para estes caminhoneiros, a tabela é uma conquista. Mas eles desconfiam que a indústria não vai conseguir arcar com os custos e dizem que o produto final vai ficar mais caro. As empresas não vão aceitar essa tabela. Para o motorista é bom, né? Se funcionar essa tabela, só que eles não vão aceitar. Eles vão ter que tirar da empresa para impor o frete. Ficou fora um pouquinho. Não é ruim a tabela. Até ela se ajustar, vai semanas, né? E ainda hoje, a derrota do Grêmio para o Palmeiras no Brasileirão. E depois do intervalo, os distúrbios do sono provocados pelo estresse da vida moderna. Um problema que atinge 73 milhões de brasileiros. 35% da população sofre de insônia ou algum distúrbio do sono. A estimativa faz parte de uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono. O índice é ainda mais alarmante quando incluímos qualquer tipo de transtorno ao dormir. Aí, quase metade da população está nas estatísticas. As causas podem ser muitas, assim como as formas de tratamento, como você confere na reportagem da TV Cachoeira. O distúrbio ocorre com mais frequência em mulheres e pode piorar após a menopausa. Foi justamente assim com a SUS. Por isso, ela apelou para os medicamentos. Ela está longe de ser a única. Segundo a OMS, mais de 11 milhões de brasileiros, o equivalente a 7,6% da população, usam medicamentos para dormir. Tomo metade e durmo. Durmo com o primeiro sono bem, assim. Mas no meio da noite eu acordo. Aí, vou no banheiro com a luz apagada. Tento não abrir muito os olhos, não ligo a luz para não alertar. O neurologista Geraldo Riso garante que um fator tem sido determinante para o aumento dos números. Estresse. O médico classifica os transtornos do sono como epidemia. Afinal, mais de 50% dos brasileiros têm um ou mais. A classificação internacional dos transtornos de sono apresenta mais de 100 distúrbios, certo? Mas se eu tivesse que resumir para você, eu diria que tem os distúrbios para iniciar e manter o sono. Tem os distúrbios que são vários, inúmeros. Tem os distúrbios de sonolência excessiva. E tem os distúrbios de ritmo do sono. O Dreyer é publicitário e, por conta do trabalho, não consegue ter uma rotina de descanso e nunca dorme o que recomendam os médicos. Às vezes eu preciso deixar a TV ligada, que é ruim, né? É exatamente o que, ao contrário do que manda a medicina, né? De dormir com alguma coisa fazendo barulho. Isso é ruim para a qualidade do sono. Mas, às vezes, é necessário. E tem outras práticas que nem sempre funcionam. E as noites acabam sendo inclaras. Já aconteceu muitas noites. Inclusive, se eu tomo um chimarrão, uma tardinha, assim, já aconteceu de eu tomar o remédio e não dormir. E já aconteceu de eu não tomar nada e tomar também e eu não dormir. Acho que são diversos fatores que interferem, né? A qualidade do sono está diretamente ligada à qualidade de vida do ser humano. Enquanto dormimos, nosso organismo realiza funções extremamente importantes, como o retrato vídeo. Fortalecimento do sistema imunológico, secreção e liberação de hormônios. Consolidação da memória e tantas outras. Porém, a falta de tempo, de descanso, provoca pelo corrido cotidiano urbano, aliada aos números de estúrbios noturnos. Acaba prejudicando o desempenho dessas funções. O indivíduo dorme mal, no outro dia está cansado. E se ele está cansado, ele rende mal no trabalho, ele rende mal na faculdade, ele rende mal na escola, né? Ele pode ter acidente de trânsito, porque ele está cansado, está sonolento. 30% dos acidentes nas estradas se devem ao mal dormir, ao sono, né? Os remédios são uma dependência da Simone há 26 anos. Neste tempo todo, ela tentou parar, mas foram 15 dias sem dormir sequer uma hora. Sem isso aqui, eu não durmo. Não durmo nem... Não existe. Já tentei. O neurologista Geraldo Riso não recomenda o uso contínuo de medicamentos. Isso pode causar danos graves ao organismo. Um dos remédios, que eu não vou citar o nome, mas um dos remédios mais vendidos, hoje, para dormir, teve recentemente a sua bula alterada, com o cuidado especial, que antes eles diziam que devia se tomar por seis semanas. E hoje, já há estudos comprovando a dependência física e a indústria farmacêutica corrigiu a bula para, no máximo, duas semanas. A Suzy tem como meta abandonar os comprimidos depois de oito anos de dependência. Eu quero muito. Estou fazendo, faço psicoterapia, faço essas meditações, moto musiquinha no celular. Eu tento de todas as formas, porque eu sei que isso não é legal, né? O bom seria a gente dormir sem. Mas eu vou conseguir, um dia chego lá. A meta do Dreyer é dormir mais que cinco horas-noite. A pessoa diz, ah, vamos tomar um cafezinho, não posso. Um chumarrão às oito da noite, nem pensar. O assunto é delicado, mas cada vez mais deve ser abordado. É necessário falar sobre suicídio. E dados da Organização Mundial da Saúde alertam para a importância do diálogo para promover a saúde mental entre crianças e adolescentes. Uma escola da capital investe nessa proposta. Veja na reportagem de Carlos Vogt. Elas escrevem o que pensam das colegas pelas costas. Ruim nem pensar, porque aqui só rolam elogios. A dinâmica foi proposta dentro da palestra Papo de Menina, um espaço onde alunas de 10 a 16 anos falam sobre assuntos relacionados à adolescência, como autoestima e bullying. Luiz já foi vítima de fofocas. Luiz já precisou de ajuda da escola para encarar o problema de frente. Eu procurei a conselheira da escola e conversei com ela. E ela me ajudou, tipo, muito, muito, muito mesmo. Ela me ajudou. Eu fui conversar com as minhas amigas, perguntei o que estava acontecendo para elas fazerem isso. E elas disseram o que estava acontecendo, que elas estavam se sentindo incomodadas com algumas coisas. E aí a gente resolveu e foi tudo isso. Histórias como a de Luiz se multiplicam pelas escolas de todo o mundo. Por ser um espaço que reúne diferentes personalidades, esse ambiente se torna propício para desentendimentos e comparações que geram sofrimento para quem é excluído. O entendimento de que todos têm espaço e devem ser respeitados influencia diretamente no aprendizado. A gente tenta trabalhar isso porque um aluno que tem... Ele é seguro, ele gosta da imagem dele, ele não sofre bullying na escola, ele não sofre alguma agressão em casa ou algum problema de casa. Ele rende muito mais na escola. O Papo de Menina acontece uma vez por mês nos intervalos das aulas. A atividade integra o projeto Mais Saúde Emocional, que desenvolve diferentes iniciativas, inclusive com palestrantes convidados. O tema deste mês foi suicídio e depressão. Um levantamento divulgado no fim de 2017 pelo Ministério da Saúde colocou os três estados do Sul como responsáveis por 23% da taxa de suicídios de todo o país. Outro dado alarmante vem da Organização Mundial de Saúde. Conforme a OMS, 10 a 20% de crianças e adolescentes em todo o mundo sofrem com algum tipo de transtorno mental, que se não tratado, pode levar a uma tentativa de suicídio. Para esta psicóloga, é importante que os pais irresponsáveis percebam mudanças nas atitudes dos filhos. Isolamento, tristeza, passar muito tempo nas redes sociais, não querer sair, não querer ter contato com a família, notas baixas na escola. Tudo isso são sinais que os pais devem ficar atentos. Para quem sofre bullying, o mais indicado é procurar ajuda da escola para resolver os problemas de relacionamento. Foi conversando que a Luíse conseguiu reverter a situação. Podia acontecer muito mais boatos, criar muito mais intrigas entre as pessoas, entre as amizades, se elas não tivessem conversado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, Palmeiras vence o Grêmio na Arena e Tricolor cai para o sexto lugar do Brasileirão. Olha, se você acha que está frio, prepare os agasalhos mais pesados, porque a sexta-feira vai ser gelada em todo o estado. É que a massa de ar frio e seco ganha mais força e mantém o tempo firme e temperaturas baixas em todas as regiões. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque a massa de ar polar ganha intensidade e o frio atinge todo o estado. A previsão é de geada ao amanhecer em quase todas as regiões. Em parte do leste e sul, o dia já começa ensolarado, com a presença de nuvens. As temperaturas mínimas despencam. Vamos ver, então, como é que elas ficam nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 15 graus. Em Santa Maria, mínima de 4 e máxima de 16. E em Pelotas, mínima de 5 e máxima de 16 graus. E com todo esse frio, a Defesa Civil do Estado faz um apelo para aumentar o número de doações na campanha do agasalho. Mais de 60 municípios gaúchos aguardam roupas e alimentos para a população carente. Na Central da Defesa Civil do Estado, no Centro Administrativo, as doações chegam a todo instante, mas ainda são poucas. Por isso, o vazio nas estantes. Esse ano, a campanha do agasalho também se volta para a importância da doação de roupas infantis. Roupas, sapatos e cobertores passam por um processo de triagem. As pessoas que forem doar, realmente têm a consciência de doar um material que possa ser usado pelo próspero. A gente tem aqui também um percentual bastante grande de materiais que não podem ser aproveitados. Então, a gente quer conscientizar as pessoas que não descartem, realmente façam doação, tenham solidariedade nesse sentido, tenham compaixão e doem aquilo que realmente o próspero possa utilizar. Atualmente, há 63 municípios esperando os agasalhos. A campanha também arrecada alimentos não perecíveis. Além da central de doações, há pontos de coleta nos quartéis da Brigada e no Corpo de Bombeiros. A gente tem que pegar aquelas coisas que não usa, gosta, é bonita, mas não usa há não sei quantos anos, quatro, cinco, seis, às vezes até mais. Desapega, desapega, tem gente que precisa. Outro projeto com o objetivo de tornar o inverno menos frio é realizado por essa loja. Quem quiser ajudar o Meias do Bem pode depositar na UNA pares que se transformam em cobertores. Cerca de 100 instituições de diversos estados são beneficiadas. Pode estar rasgada, pode estar furada, pode estar desparcerada, só é menos nylon, mais algodão, mesmo e lã. Tragam as meias para a gente enviar para São Paulo para doar as entidades. Tem muita gente precisando, pessoas que moram na rua, pessoas que moram em abrigos, crianças, idosos. A capital também já começou a campanha, que segue até o dia 23 de agosto. Os pontos de coleta estão destacados no site da Prefeitura. Vamos falar de esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos, porque a Arena viu ontem uma bela partida de futebol, mas o resultado não agradou nem um pouco os gremistas, né? Conta para a gente como é que foi. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Para quem gosta de um futebol bem jogado, ontem Grêmio e Palmeiras fizeram uma grande partida com os dois times atacando e buscando gol. Só o primeiro tempo, para vocês terem uma ideia, teve 24 finalizações a gol. 13 para os paulistas e 11 para os gaúchos. A impressão que dava era que a vitória viria num detalhe e quem abrisse o placar levaria aí os três pontos. E foi justamente o que aconteceu com o Palmeiras, que fez o seu gol na metade do segundo tempo. O Grêmio tentou reagir, mas tomou o segundo gol já no finalzinho do jogo e aí não conseguiu mais buscar o resultado. Vamos ver então os melhores momentos de ontem? Olhe na tela. Os primeiros minutos de jogo mostraram o Palmeiras pressionando o Grêmio. Com muito toque de bola e chegadas no ataque, o Verdão chegou a perder três chances em cinco minutos. A partir dos dez minutos, o Grêmio passou a equilibrar, também valorizando a posse de bola. As chances surgiam mais com Lima e Everton pelas pontas. Com o jogo aberto dos dois lados, as chances foram se acumulando. A melhor delas surgiu de William, que a dez minutos do fim, chegou a mandar uma bola no travessão de Marcelo Grói, assustando a arena. No segundo tempo, Lima chegou a ficar na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Jailson. Com a saída de Maicon, lesionado, Arthur assumiu o comando do meio campo e também mandou uma bola na trave ao tentar cruzamento para a área. O momento parecia mais propício ao Grêmio, mas na metade do segundo tempo, Dudu acha William pela esquerda. O atacante se livra de Kahneman e bate no canto direito de Marcelo Grói. Um a zero, Palmeiras. Atrás no placar, o Grêmio buscou uma reação, mas sem sucesso. Até que aos 42, Ioran lança para William. Léo Gomes tenta desviar, mas a bola sobra livre para o atacante, que dispara e chuta na saída de Marcelo Grói, decretando números finais ao placar. Grêmio zero, Palmeiras dois. Com o resultado, o Verdão subiu para terceiro lugar com 17 pontos, três a menos que o líder Flamengo. O Grêmio caiu para sexto lugar com 16 pontos. E aqui no estado, tem time que conquistou, na noite passada, vaga para a elite do Campeonato Gaúcho. Lá no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Aimoré venceu o Ipiranga de Erechim e subiu de divisão. O gol da vitória do Índio Capilé foi marcado por Marco Antônio, aos 10 do segundo tempo, de cabeça. No jogo de ida no Colosso da Lagoa, o Ipiranga venceu por 2 a 1. Graças ao gol qualificado, o Aimoré voltará à primeira divisão estadual, depois de ter caído em 2016. A outra vaga vai ser decidida no sábado, na Boca do Lobo, no jogo entre Pelotas e Inter de Santa Maria. Na ida, vitória dos pelotenses por 2 a 0, que podem perder em casa por até um gol de diferença, que estarão garantidos na elite do futebol gaúcho. E foram essas as informações de hoje, Lília. Uma boa noite a você. Uma ótima noite. Obrigada. E nós encerramos o panorama com uma notícia triste. Morreu em Porto Alegre, aos 67 anos, Marli Medeiros. A líder comunitária da Vila Pinto, pioneira no trabalho de coleta seletiva da capital. Ela criou o Centro de Triagem, que hoje é considerado o modelo no país. Fica aqui a nossa lembrança e a nossa homenagem. O Panorama volta amanhã, às 7 da noite. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite.